Sabe o que eu acredito de verdade? Que todos nós devemos ser ricos. Mas essa riqueza não é a riqueza que a gente está acostumado a ouvir na TV, ou ouvir dos nossos pais, dos nossos professores, dos nossos patrões. É desses grandes pês aí. Tem os padres e os políticos também que acabam limitando o nosso potencial, que acabam nos podando e formatando como bonequinhos e robozinhos para trabalhar nesse mercado mais opressor. O tipo de riqueza que eu estou trazendo aqui é qualidade de vida. Todos nós podemos ter mais qualidade de vida porque é um conceito subjetivo. Não tem certo ou errado, não tem um padrão estabelecido que a gente possa comparar um ao outro, se a minha qualidade de vida é melhor que a sua. É algo que é que nem sucesso. Apenas você vai poder responder. Apenas você vai ter essa visão. E sem dúvida nenhuma, todos nós devemos ser mais ricos. Nós merecemos isso. Não adianta a gente ficar vivendo uma vida limitada dentro dos padrões que ditaram para a gente, de sucesso, de riqueza, onde a gente acaba comparando um monte de estrutura egóica, um monte de símbolo de status, um monte de símbolo de poder, títulos de cartão de visita. Isso tudo acaba só nos prendendo cada vez mais, nos aprisionando numa grande prisão onde a gente fica sempre comparando a nossa grama com o do vizinho e achando que a nossa grama está menos verde. Quando a gente vive uma riqueza que é baseada no dinheiro, a gente acaba sempre postegrando a nossa felicidade para quando a gente tiver mais dinheiro, para a gente completar um milhão. Quando tiver um milhão, agora nós somos felizes apenas quando tivermos dez milhões. Quando tivermos dez milhões, seremos felizes apenas quando tivermos os cem milhões. E a história é infinita, porque isso daí não tem limite. Você nunca estará satisfeito com aquilo que realmente vai te completar espiritualmente, completar de maneira mais intrínseca, que são aquelas questões relacionadas aos seus valores. Então, o primeiro ponto é ter clareza dos seus valores para saber aquilo que realmente vai conectar com a sua essência, aquilo que vai te alimentar por completo. Porque quando você só fica na superficialidade dos desejos e das necessidades que são criadas muitas vezes pela publicidade, pela TV, pelas influências que a gente vem aí no dia a dia recebendo bombardeadas por estímulos, compre mais, adquira isso. Compre, compre, compre! Você vai ser feliz quando tiver isso. Ou está aqui um novo padrão de beleza, você precisa ser louro, você precisa ser rico, você precisa ter tal tipo de roupa. Isso tudo acaba nos aprisionando numa dinâmica e se você não se despertar, se você não se tornar mais consciente disso, ela acaba te engolindo e te levando para uma infeliz busca da felicidade que nunca é alcançada. Quando a gente olha para filosofias mais orientais, como o budismo, onde ele traz aí que a grande verdade é a impermanência, onde tudo passa, tudo que é bom passa, tudo que é ruim passa, e por isso não faz sentido a gente se apegar às coisas, porque como tudo vai passar, não tem lógica a gente ficar apegado a coisas materiais, a relacionamentos, a experiências, a sensações. Então isso tudo traz para a gente uma sabedoria milenar, muito, muito forte, que hoje a gente no ocidente, em geral, tem esquecido, tem deixado de lado, porque a gente se apega a tudo, a gente se apega ao dinheiro, a gente se apega ao bem, a gente se apega ao que os outros vão pensar da gente. E isso é uma prisão, e isso é a verdadeira causa do sofrimento hoje. Então a gente precisa se desapegar de todas essas amarras aí, invisíveis, mas que são muito fortes, que acabam nos moldando num estilo de pensar, e acaba oprimindo os nossos sonhos aí, forçando a gente a sonhar o sonho de outras pessoas e esquecendo dos nossos próprios. Então o meu apelo aqui hoje é trazer para você uma nova visão de riqueza. Todos nós merecemos ser ricos, mas ricos de qualidade de vida, ricos de liberdade, ricos de sentido no que fazemos, ricos de relacionamentos, ricos de saúde, do corpo, da mente, da alma, ricos daquilo que importa para a gente. A gente ter foco no que é essencial, do que é necessário, de verdade, não apenas do que as pessoas dizem que é necessário. E só você, unicamente você, vai ter uma clareza maior sobre aquilo que realmente importa na sua vida, com perguntas mais profundas, com reflexões, com meditações, onde você consiga acessar níveis mais profundos e não ficar na superficialidade das coisas. A nova riqueza é você conseguir trabalhar de maneira mais flexível, passar mais tempo com as pessoas que você ama, poder viajar o mundo, acumular experiências. O fundador da Mindvalley, uma escola de saber muito, muito interessante, o Bicash, ele traz que a gente tem dois grandes objetivos, dois tipos de objetivos na vida, os objetivos meio e os objetivos fim. Os objetivos meio são geralmente aqueles que a gente acaba setando para a nossa vida, e são apenas meios para atingir um objetivo maior. Então, por exemplo, quando você tem o objetivo de se casar, ou comprar uma casa, são objetivos meios, porque o que você quer, na verdade, ao casar-se, é ter uma companheira, um companheiro onde você possa amar e confiar. Quando você pensa em comprar uma casa, na verdade, você está buscando segurança e conforto, então você precisa ter mais clareza dos seus objetivos fim, para que você não perca tempo só com os objetivos meio aí, que acabam que são objetivos mais superficiais. E aí ele chegou à conclusão que esses objetivos fim, eles têm três grandes categorias, né? São os objetivos que te fazem crescer como ser humano, são objetivos que te fazem acumular experiências de vida, e são os objetivos que te fazem ter um impacto, uma contribuição positiva para o mundo. Foque nessas áreas para você buscar uma maior qualidade de vida, porque sem dúvida nenhuma, você trabalhando bem nessas áreas, você vai ter uma maior satisfação na sua vida como um todo, e assim vai ficar muito mais fácil você ir trabalhando as outras áreas relacionadas aos seus valores e aquilo que realmente vai fazer a diferença na sua vida. Então bora todo mundo focar na nova riqueza, naquela que realmente importa, que faz a diferença, que é a qualidade de vida, e conta comigo aí para te ajudar nessa jornada. Dá uma olhada aí na descrição, tem vários formatos de transformação que você pode se inspirar. Beleza? Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho